Senhor presidente, nobres colegas deputados, uso do expediente requerendo o senhor deputado e pedindo para que a mesa possa cumprir o regimento interno para a publicação da criação da frente parlamentar em apoio aos agentes comunitários de saúde e de combates à endemia. Essa frente parlamentar existia na legislatura passada e, diante de vários pedidos dos agentes comunitários, das associações, dos sindicatos, nós estamos reeditando a frente parlamentar em apoio aos agentes comunitários, principalmente em época de epidemia, como nós estamos vivendo, em relação à dengue, a própria chikungunya tem vários casos e também a zika. O agente comunitário é peça fundamental no enfrentamento ao Aedes aegypti. É ele que vai nas casas, que tem esse primeiro contato com a população, que faz várias interferências, passa informações, enfim. E o agente comunitário de saúde acaba ficando isolado em alguns municípios, precisando de apoio político para que se possa articular entre o Estado e a Prefeitura ações conjuntas e também apoio a esses agentes, apoio de locomoção, apoio de materiais, de uniformes, de equipamentos, EPIs, enfim. A frente parlamentar tem feito esse grande trabalho em parceria com os agentes comunitários e também, senhor presidente, nós temos desenhado e apresentamos um projeto de lei nessa casa, que foi aprovado e sancionado pelo governador, onde se estabelece o plano estratégico de ação dos municípios, que muitas vezes, e eu já apresentei nessa casa ontem, o pedido para o município de Dourados e também para o Estado, para que apresente qual é o plano estratégico de ação de combate à dengue e também ao Aedes aegypti, que o município fez. Porque esse plano de contingenciamento, ele é necessário, porque ele estabelece ações, cronogramas, atuação do município diante dessas situações. E quando não existe esse plano, os agentes de saúde ficam praticamente à mercê de uma situação, sem ter uma orientação definida pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, essas ações todas são desenvolvidas pelo agente de saúde, têm a sua participação e a frente parlamentar tem efetivamente se reunido, discutido, e discutido, não só com agentes de saúde de um determinado município, mas agentes de saúde de todo o Estado, através de reuniões via online, através de reuniões presenciais. Então, é uma ação que a Assembleia tem feito e que tem dado muito resultado. E eu gostaria, senhor presidente, de pedir o apoio dos nobres colegas deputados para também assinarem essa frente parlamentar, porque todo deputado tem a sua região de maior atuação e pode, com certeza, interferir para a melhoria da atuação dos agentes comunitários. O deputado professor Rinaldo, que é muito atuante também nessa frente, que tem sempre colocado ideias, ações e que já demonstrou aqui a vontade de continuar participando, porque essa frente tem dado muito resultado. Era o que eu tinha, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.